Dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado me excedida Essa lembrança palpita Da minha triste canção E assim nasceu Eu não sei Mas não sei Porque essa cor deixou de dor e sol É liberado Ou se o sertão me chamar Então confere o coração E ele faz o erro Pra violar bolsão Onde com caprichos é recente Mostre para essa gente O farinho das alterosas É que no laço não se entregue Com o companheiro Chame o cachorro campeio Que essa reina é perigosa Olhe na janela Olhe na janela Olhe, olhe, olhe Queira, donzela Olhe na janela Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe Olhe